E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandrielle Vieira e hoje eu estou aqui no Walmart novamente para mostrar para vocês alguns itens de cozinha, aproveitar que eu estou na cobriria do apartamento comprando as coisas lá para casa e eu vou mostrar para vocês os preços que a gente está vendo aqui e que é muito barato. Vem comigo! Então vou começar nessa parte aqui, olha essa tostadeira, 9 dólares, quase 10 dólares é simples para a pessoa solteira que geralmente faz só um, a gente comprou uma, não foi uma dessa a gente comprou uma com duas entradas, pagamos 10 dólares também, então tem que dar essas olhadinhas Forno elétrico, 20 dólares, muito baratinho Aí tem outra dessa daqui, é um pouquinho mais cara do que ela, mas para mim compensa pegar sempre a mais baratinha porque todas fazem a mesma coisa Aqui também, 45 dólares o forno elétrico, aí tem esse maior aqui, 70 dólares a marca dele Então tem sempre essa variação, essa daqui também, 20 dólares, vamos passando aqui, olha que legal esse daqui Olha que chique, 120 dólares Ah, mas ele tem várias coisinhas aqui, nossa que da hora Ah, é só essa parte aqui de cima Essas opções aqui, nossa, mas achei bem chique 120 dólares, 120 dólares Olha essa que legal, bonita essa, hein, 40 dólares Deixa eu ver como que abre esse 120 dólares também Aí tem essas opções aqui, olha esse Nossa, mas esse aqui é gigante Ah, esse é duas partes, esse aqui acho que já compensa Enorme Ai, olha as minis Isso aqui é uma panela? Não Ai, que chique Nossa, 10 dólares também Cara, olha isso, olha que bonitinha essa daqui Para quem tem coisas com colorido, né, em casa Ai, são coisas que a gente nem vê, cara Que legal, 10 dólares Ó, sanduicheira Hum, legal, 10 dólares Isso aqui, tipo, quando que isso aqui é baratinho assim no Brasil? 20 dólares essa daqui, hein Para dois lugares ou para um sanduíche maior, né Bacana, aqui tem questão de lixo Vamos ver aqui Panela elétrica, 40 dólares, 30 dólares Ó, a diferença de tamanho Então sempre tá dando essas olhadinhas, sabe Uma coisa bem interessante que a gente achou Essa, como fala, como que é o nome? Airfryer Essa Airfryer aqui da Ninja 150 dólares, galera Tipo, muito barata Quanto que é uma Airfryer dessa no Brasil? É um absurdo Aí tem ela aqui, ó Tem duas unidades só O dia que a gente veio para comprar não tinha A gente teve que comprar na Target Aí... Tivemos que ir lá na Target comprar Olha que legal essa panela 12 dólares Legal E tipo, compensa muito Porque no Brasil a gente não compra Porque é caro, né Mas aqui é baratinho Olha que legal Essa panela Aqui, essa é menor, né 70 dólares Olha o tamanho Só que ela tá... Ah, 69, ela Tá sem... Aqui o preço aqui Aqui embaixo Ah, uso o mostrado aqui Não abre Qual que é ela? Não tem ela aqui na... É, só não tem ela aqui na caixa Acho que não tá disponível, hein Mas vocês estão vendo? Tipo, a gente tem muitas opções Tipo, cara Dá pra comprar coisas Às vezes o povo vê A gente comprando as coisas Que eu posto mais lá no Instagram, né E deve ficar pensando Tipo, nossa Eles estão comprando um monte de coisa Mas é que é barato Entendeu? Quem ganha em dólar Gasta em dólar É um absurdo Olha que legal Olha o tamanho dessa chapa A gente ali Enorme, cara 50 dólares Agora que eu vi Caraca Gostei 50 dólares Olha isso Legal, hein Olha isso Aí vocês param o vídeo aí Dá pausa pra ver melhor Ó 18 dólares O que é esse aqui? Sanduicheira também? Ah, um grillzinho É, tem esse daqui também 33 dólares Legal Essa parte aqui, ó De liquidificador 17 dólares Esse daqui 20 dólares Aí tudo questão de marca Olha esse da Oster aqui 29 dólares Gente E ele é de vidro Tá? Todos são de vidro? Não Não Esses dois não Só esse é de vidro E é logo da marca Oster, né? Que é top Esse branco aqui Olha, esses do mostruário aqui É só o mostruário, tá? Portanto que muitos nem abrem Esse daqui abre Mas tá com cola Então, tipo, porque tá sujo aqui Por isso que eu tô falando, tá? Eles estão aqui, ó Nas caixas, tá? A gente não pega esses daqui, não Olha que bonito Esse também É de vidro É de vidro Tipo Nossa, 32 Esse aqui é um pouquinho mais caro até Olha que bonito Esse daqui Nossa, mas esse é muito bonito E esse combina com a nossa Com a nossa cozinha, né? Legal De vidro também Muito bonito 52 dólares Olha esse daqui, gente Olha o tamanho desse liquidificador da Ninja Caraca Ele não sai Que raiva A gente quer ficar abrindo as coisas E ele não sai É colado 90 dólares É... Muito... Quanto que é um Desde aqui no Brasil? Nossa, absurdo, velho Olha esse daqui Que top Nossa, esse aqui nem... Esse negócio nem parece liquidificador Meu Deus Olha os preços Hum... Mas ele vem junto? Será esse copo? Acho que vem, né? Ah, é É o conjunto aqui 100 dólares Tem esse outro da Ninja aqui também Olha a diferença aqui Esse é 1200 E esse é 1400 watts Tem esse daqui também Olha, 90 dólares Só que a marca é diferente É... Que a gente gosta muito da Oster da Ninja, né? Então... Aqui eu achei essas cafeteiras Olha aqui 10 dólares Bonitinho, né? E tipo Meu É o suficiente Não precisa mais que isso Mas aí tem algumas Pra... Questão de preferência, né? De marca 13 dólares Essa daqui é bem maior Do que a primeira 22 dólares Mas de qualquer forma Não compensa Porque a outra É... Então Ela é muito grande Tipo Só se... É Uma pessoa sozinha Até um casal Exatamente É A gente quer comprar futuramente Porque agora Agora a gente não faz Tanto café Mas uma hora A gente vai comprar Essa daqui também É... 28 dólares Nossa Essa aqui é linda Caraca Olha essas três Mas essa vermelha aqui Eu fiquei apaixonada 35 dólares Nossa Que top Que da hora Eu sempre tento tirar Esse negócio E não sai Legal Aí tem essas daqui São um pouco mais caras Essa daqui é cafeteira também Ah Mas dá pra pôr o copo aqui Nossa Que top Nenhum copo sai desse negócio aqui Quanto que é? 50 dólares Hum Mas essa daqui é da hora Gostei É só café? Será que dá pra fazer? Acho que é, né? Essa daqui Quanto que tá? 60 dólares 70 dólares Aí essa parte aqui São mais caras, né? Porém São marcas melhores Então, né? Vamos combinar 68 dólares É Apesar de Nossa, mas ela é top também Hum O que que são essas opções, hein? Não tá focando Nossa, que da hora É, então Então são marcas melhores Aí tem Nossa, só isso aqui 17 dólares É Mas achei até carinho, né? 17 dólares E a cafeteira é nova Exato Não compensa, não Então, vocês perceberam? Tem que procurar Tem que andar Tem que ver O que realmente compensa Mas é legal, né? Olha essas Nespresso aqui, ó Tem de 180 De 170 Aquela de 50 Ali embaixo Ela é uma menorzinha Mas olha que top Tipo, meu É da Nespresso, né? Ó Tem uma aqui, ó Monstruário Essa daqui 159 Essa daqui E tipo, meu O absurdo que é isso no Brasil Meu, não tá escrito É muito caro Muito caro no Brasil Essa daqui é 169 Menorzinha, né? Se for pra comprar Uma mais cara assim Compensa comprar Dessa Maior mesmo E tipo Boa, né? Legal Agora eu vou mostrar Aqui os jogos De panelas É... A gente comprou Esse jogo De panela aqui Exatamente esse Ó Vem todas essas peças aqui Estamos gostando Muito Olha por quanto 45 dólares Cara Tramontina Tramontina E tipo Sempre que a gente Vem aqui Não tem muito Sabe? Sempre tem pouco Olha esse daqui Esse jogo 80 dólares Tem mais opções Aqui, ó Tem essa Marca aqui 16 e 16,98 E tipo Meu 7 peças Suficiente Já pensou? Uma pessoa solteira Compra tranquilo Esse daqui Tem essa daqui De baixo Com 12 peças 40 dólares Tem essa daqui De 45 35 Tem ali, ó De 25 Essa daqui Não tá Ah, é igual Essa daqui 17 dólares Olha Essa daqui também 45 Só muda a cor Da primeira lá Então Tipo Meu Tem muitas opções Muitas Essa daqui é 80 É Já é uma marca Melhorzinha, né Então Aí tem as panelas A vulsa Que eu Eu particularmente Acho que não compensa, né Mas Tem Ó Os jogos Esse aqui não tem 29 16 Ali Ó 22 Esse aqui Vem a panela E a tampa Essa frigideira 18 Vem só uma? É Só uma Esse aqui vem a panela e a tampa E a mesma que vem aqui Do que a gente comprou É verdade Nossa, é verdade Só a panela e a tampa 23 dólares E o kit que a gente comprou É 45 Tipo Vocês entendem Que tem que procurar? Essa daqui também Ó A gente comprou Veio, né No nosso kit 10 dólares 10 dólares Uma panelinha E o kit inteiro Com 45 Então Apesar de ser barato É o que eu falo Não sai comprando Sabe Pesquisa Vê Tipo Vai no mercado Vai num outro Essas daqui são muito grandes Né Então Dificilmente Precise Mesmo Comprar Só se a família for grande Agora Essa parte aqui A gente fez a festa Ai, ai Olha aqui Copos 9 dólares 15 dólares Olha isso daqui Vem 8 unidades 15 dólares Mas não foi esse daí não Que a gente comprou Mas ó 9 dólares 15 dólares Esse daqui Que legal 15 dólares São copos bonitos 9 dólares Esse vem 8 Esse vem 4 Esse também vem 4 7 dólares Esse daqui a gente comprou Eu acho que é esse Que é 7 dólares Esse a gente comprou 9 dólares Esse daqui tá 100 Alguém rasgou a caixa Aqui tem bastante disso também Ó 9 dólares As taças A gente comprou um jogo de taça desse Ó 16 dólares 17 né Aí esse 9 dólares Não é das taças não Ó 9 dólares Esse jogo de taça A gente também comprou um jogo de taça desse Tipo, meu Absurdo Muito barato Já pensou? Nossa Nossa Absurdo mesmo Mais jogos de copo aqui Ó Nossa 10 dólares Se eu tivesse visto aqui Eu tinha pegado esse daqui Olha esse 10 dólares 15 dólares 15 dólares Os jogos Não tem aqui eu acho O jogo de copo que a gente comprou Mas vocês entendem? Tipo, nossa É muito barato Muito Tem bastante coisa aqui Ah, olha aqui Bonitinho Vou levar um desse Que que é esse? Copo de uísque? É Ele já vem com Não aguento Uma base pra você fazer o gelo específico pro copo Caraca 14 pontos Que? Isso tudo? 2 copos 2 Não, bonitinho Não vai levar não 5 5 copos 2 copos 2 bases pra gelo Nossa, que dor, véi É, que é bastante coisa, né? Tá vendo? Eu não aguento 15, 15 15 não, né? 16 praticamente Olha esse kit Que da hora 15 dólares Lembra que a gente ia procurar O kit Ah Pra abrir Sim Ó, 17 dólares Sim E é baratinho aqui A gente gastou até mais, né? 10 dólares a gente gastou Nossa A gente comprou 2 Esse aqui é o kit inteiro Esse aqui é o saca-rolha Aí as duas tampas Esse aqui é o dosador E a base pra colocar tudo Fica tudo bonitinho E ó, muito barato Nossa, que caro Ai, Deus Eu vou ver se eu aguento Olha o tanto de coisa que tem Olha que legal Nossa, eu olhei um Outra parte também Super interessante Esses talheres Cara, absurdo A maioria vem com 20 unidades Tá? 45, 33 Ó, 33 30 esse colorido 25 Esse aqui é o nosso Esse aqui é o que a gente comprou É, esse é o que a gente comprou 25 dólares Verdade Gente, muito bom Pesado Aham, pesado Talheres bons Tipo, nossa Eu achei muito bom Aí vai diminuindo aqui, ó Mas também diminui a qualidade, né? Não deve ser ruim Deve ser o pior Mas não é o melhor O melhor, né? Esse aqui já estaria ótimo É, exatamente Mas já estaria ótimo Deixa eu só ver Não, não Tá ótimo Sim É que o nosso É bem grosso, né? 11 Ó 25 Olha esse que legal 10 25 29 33 Maioria 33 aqui 35 de novo Aí, ó Tem esses avulsos 2 Olha, colher Ah, essa colher aqui Já é grossa, ó Pesada 2 dólares 64 Mas tem aqui Mais barato, ó 1,96 Deixa eu ver Esse aqui Hum, legal Não é igual A nossa faca Que ela é mais pesada Mais fina E mais pesada Tipo Sei lá É um material diferente Mas é boa também Essa daí 1,96 2,37 São talheres São talheres bons, sabe? Tipo, não é ruim É de plástico 1,97 Deixa eu ver Esse daqui Ai, que legal Ah, tá Mas não é colher comum Ó, mais barato aqui 1,68 Tem de 1,26 Nossa, baratinho Nossa, esse aqui tem um monte Caraca, ó Olha o tanto que tem aqui Não, tá colado Ah, tá Ah, tem esse aqui também, ó 11 dólares O kit Nossa, 11 Ah, mas é de plástico, né? Não Não, eu acho que é, hein? Parece É, é de plástico É aquele plástico Tipo, metalizado, mas... Não, não Não é de plástico, não Caraca Mas também deve ser bom, né? Daqui a tanto Ah, olha que legal Essas de plástico aqui, ó Ah, interessante Com cabo, né? De plástico 13 dólares 13 também Só que esse não é Com cabo de plástico Mas também não é de plástico, não Que legal Olha essa 11 Ai, que legal, cara Ah, é menor Não Ah, esse aí é 11 Mas como não é igual É Caraca Verdade Nossa, muito barato Eu não tinha visto esse daqui, não Mas vocês entendem? Tipo, é que esses daqui A qualidade é muito boa E tipo Vem 20 unidades Esses de baixo aqui Que eu mostrei Vem mais Vem 45 Ó, 77 Né? Mas mesmo assim Compensa Só que no começo Pra quem tá chegando Não precisa comprar tanto, né? Agora aqui na parte dos pratos, ó 20 dólares 12 peças Vem 4 pratos pra jantar 4 não 3 3 pratos pra jantar 3 sobremesa 4 com buquinha E mais 2 maiorzinho Mas tipo Muito barato, entendeu? Olha As vasilhas Olha que baratinho A unidade Tem mais pratos aqui, ó Tô procurando O kit que a gente comprou De pratos Mas eu não tô achando Eu acho que era só aquele dia Mas a gente comprou um kit Tipo esse daqui Esse vem 12 peças O nosso também, né? 12 peças Por 10 dólares E esse daqui Tá 22 23, né? O nosso era todo branco Isso O nosso era todo branco Aí normal Os pratos De jantar De sobremesa A com buquinha também Tipo Normal Por 10 dólares Nossa, a gente ficou doidinha A gente comprou até antes de mudar A gente guardou ele em casa Mas olha As unidades também A bulsas Muito barato Olha que legal Eu sempre quis ter essas coisinhas Mas Primeiro que eu nem tinha onde colocar também, né? Eu peguei dois desse daqui também Levei Ó 1,96 Olha que legal Essas Tábuas aqui, ó Olha Tem redonda Eu não tinha achado tábua redonda Quero levar uma dessas futuramente Porque a gente faz tábuas de queijo, sabe? Olha essa daqui também Legal 20 Mas é mais barata Mas essa aqui é mais barata Olha Olha Baratinha também esse daqui, hein? 13 dólares 17 Os pratos aqui, ó 7 9 É que isso aqui é as com buquinhas, né? Mas olha aqui 3,96 É que esse é Menorzinho Mas, ó As unidades são muito baratinhas Muito Ó, o prato 4,98 maior 3,96 Aqui, ó Que a gente comprou Que coisa aí? 1 Achou? Não é Ah, tá 10 dólares Deve ser mesmo Não, não é 10 dólares não Ah, é diferente Cuidado Não é 10 dólares não Isso aqui é a numeração da prateleira É Mas é tipo aquele também Só que o nosso é todo branco A diferença é essa E pratos bons, viu? Tipo É Não Não é de plástico Não é ruim Ó Baratinho também Então Nossa Tem muitas opções Nossa Pra gente montar a nossa cozinha Tá sendo A gente não tá gastando Sabe? Tipo Lógico Tá gastando Mas pouquíssimo Pouquíssimo mesmo Então é isso pessoal Se vocês gostaram Deixem um like no vídeo Comentem aqui pra mim O que vocês acharam Se vocês acharam barato Se inscrevam no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho de notificação Toda semana tem vídeo novo no canal E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau